Música Durante a sessão plenária desta quarta-feira, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa do Paraná a fim de divulgar o cumprimento das metas fiscais do governo relativos ao segundo quadrimestre de 2020. Devido à pandemia, o Estado enfrentou dificuldades. Ao longo deste ano, nos seis meses de pandemia, teve um impacto muito forte sobre a atividade econômica, a questão envolvendo a perda de receita, a questão da destruição dos empregos, e teve um efeito também muito grande sobre as novas despesas, principalmente na área de saúde. E que, de alguma forma, uma parte disso foi, de alguma forma, suportada pelo auxílio da União, seja ao Estado, seja através do auxílio emergencial, que contribuiu para minimizar o efeito, principalmente na questão da geração de renda das populações mais carentes. Então, o ano de 2020 é um ano muito difícil, nós conseguimos passar por ele de uma forma até razoável, só que os impactos para 2021 permanecem. A incerteza econômica para os próximos meses deve se refletir em desemprego, fechamento de pequenas empresas e queda da produtividade, que irá perdurar em 2021. O fim do auxílio emergencial, o menor repasse da União aos municípios e a dívida do Estado com a União devem afetar a economia. A saúde será a área de maior despesa até o final do ano e também no ano que vem. Em 2021, as despesas com saúde vão continuar tendo incrementos e também por conta de um quadro de uma dificuldade de desmontar todo esse complexo na medida em que ainda existe expectativa de algum tipo de contaminação ou de uma eventual segunda onda. Então, o patamar de despesas com a saúde deve ter um incremento de alguma coisa como 500 a 600 milhões de reais. E veio para ficar, porque possivelmente novos hospitais foram construídos, vão ter que se levar para ficar e também um olhar diferenciado para as pessoas mais idosas. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli, falou que o relatório apresentado pelo governo foi satisfatório. O secretário foi muito objetivo e retratou bem, de forma didática e ao mesmo tempo democrática, o desempenho que o Estado está tendo na sua gestão financeira e fiscal. A Assembleia Legislativa do Paraná teve um papel fundamental no enfrentamento à crise, criando leis e fazendo repasses ao governo a fim de atender as necessidades da população. A Assembleia não parou de trabalhar um único dia durante esse período. Até o recesso parlamentar de julho, nós suspendemos. Há um grande comprometimento com a causa pública de todos os deputados e deputadas estaduais. E nós estamos votando todas as leis que são necessárias, tanto aquelas que têm origem no próprio parlamento, quanto as que efetivamente são mensagens enviadas pelo Poder Executivo. Além, é claro, do Tribunal de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário. Nós temos aqui feito a nossa parte, que ao mesmo tempo tem feito boa gestão do dinheiro público. Tanto que nós já repassamos recursos, tiramos do nosso orçamento o recurso para a da saúde, mais 100 milhões que foram recursos para investimento na compra das vacinas, quando elas estiverem disponíveis, seguros e eficazes para aplicar, para todo mundo que quiser tomar vacina no Paraná. Então nós estamos avançando nisso e é um clima de harmonia e de parceria com o Poder Executivo, numa relação republicana, respeitosa, mas harmônica, como deve ser. Mais informações você encontra no portal do Legislativo, assembleia.pr.leg.br.